O melhor comentário do Brasil, Ricardo Boixá. Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Vitória, Fortaleza, João Pessoa, Orlando. E também, por falar em Orlando, tem um outro amigo meu que se chama Luiz, que é o Luiz Megali, que está na redação do Café com Jornal. Bom dia, Luiz Megali, toda a equipe do Café com Jornal, agora ao vivo aqui na Band News FM. Bom dia também para o nosso... Cadê o Rafael Colombo? Tchau, Rafael Colombo, no Band News TV. Sintonize também o Facebook, você terá imagens ao vivo aqui dos estúdios da nossa radinha em Brasília. Nosso Rodrigo Orengo, sempre de prontidão, quando a frigideira esquenta, o negócio está feio. O Orengo, seu nome está sempre no meio. Carla Bigato e Eduardo Barão aqui comigo no estúdio. Minha gente, olha, ontem foi o dia das pessoas caírem de cabeça dentro das redações em cima do grande, gigantesco conteúdo divulgado pelo Supremo Tribunal Federal com as delações de 78 executivos da Odebrecht relacionadas às investigações da Lava Jato. É um volume de material gigantesco. Dá a quantidade aí para nós, Orengo? Só o tamanho, como é que é o negócio do tamanho? Ah, 500 gigabytes, né, poxa? É muita coisa. Quando eu era jovem, a gente tomava banho coletivo no vestiário do Centro Educacional de Niterói. E é coisa de garoto, né? Ficava olhando um gigabyte do outro para ver quem tinha mais megabyte, gigabyte. Então foi um negócio mais ou menos desse tamanho. Entre Mutambo e Kid Bengala foi a quantidade de coisa que o Supremo liberou ontem. E as redações caíram de cabeça, todo mundo, vídeo para cá, delação para lá e declaração e arquivo e pega isso, cruza essa informação com aquela e tal. À medida em que o dia foi avançando, eu fui me perguntando, cadê as provas? Cadê as provas? Todos os depoimentos diziam, olha, eu fiz isso, eu ouvi aquilo, aí recebi a visita de fulano e fulano me pediu essa grana e era para interferir aqui na construção do estádio, da ponte, da refinaria, do navio, da plataforma e tal e coisa. Eu digo, mas cadê o papel? Cadê o extrato bancário? Cadê o número da conta? Cadê a ordem de pagamento? Cadê a transferência? Cadê aquela papelada que os governos estrangeiros que investigaram assuntos também relacionados à Lava Jato já entregaram para o Brasil? Cadê os caras? Porque aquela história, você está na frente do juiz, o juiz diz assim, você matou o barão. Eu. Mas que dia que mataram o barão? Mataram o barão num feriado de Páscoa às 10 horas da manhã em frente à Band News FM e você é o principal suspeito. Aí eu disse, não, mas olha aqui, tem uma imagem minha lendo jornal nesta mesma hora, neste mesmo dia, na Praça General Osório, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Olha aqui, doutor, está aqui. E você apresenta aquele documento que corrobora, sustenta, dá alicerces à tua versão, à tua declaração. Você ou se isenta da suspeita ou fundamenta a acusação, a denúncia que você está fazendo. Então, eu comecei a dizer para o pessoal aqui no Jornal da Band, aqui na Band News FM, gente, vamos nos concentrar no batom na cueca, vamos fazer uma reportagem, além de dar os depoimentos, as declarações, o cruzamento de informações, os arquivos, as pesquisas que nós tenhamos sobre todo esse gigantesco filme de terror que nós estamos vivendo, pega aí os documentos que os caras tiraram do bolso, da pasta do advogado e tal. E à medida que o dia foi avançando e a hora da edição do Jornal da Band chegando, o pessoal foi dizendo em Brasília, aqui em São Paulo e tal, em todas as praças envolvidas, só não tem documento. No conjunto dos depoimentos, ninguém apresentou documento. Aí eu disse, opa, peraí, começou a me dar um calafrio. Eu disse, vem cá, tudo que se tem até agora é esse conjunto de me disseram, me contaram, eu vi, eu falei, eu fiz, mas sem prova material. Isso se imagina, esses advogados desses caras, desses políticos, são as bancas de advogados mais caras, mais conceituadas, mais competentes do país. A justiça brasileira é muito sensível a esse tipo de atuação profissional, as relações das bancas de maior influência com os tribunais, é uma relação familiar, histórica, cultural, carnal. Então, imagina, não vai dar em nada, isso tudo vai virar pó. Se comprova com flagrante, com filme, com vídeo, com áudio, com o diabo, a Operação Satiagraha foi arquivada, foi jogada no lixo, a Castelo de Areia foi jogada no lixo, imagina o que não vão fazer agora com a Lava Jato, vai virar uma piada isso aí, vai pegar meia dúzia de bagrinho, botar tornozeleiro eletrônico e daqui a três anos todos estão flanando aí, reeleitos, fazendo discursos, elaborando leis e tal. Então, deixa eu ver o que é isso que comecei a ligar para contatos nossos na Procuradoria Geral da República, na Lava Jato e tal. E aí, deixa eu dar uma explicação para tranquilizar quem teve o mesmo tipo de receio orango, não sei se essa impressão também te afligiu ao longo da apuração de ontem. Há um gigantesco conjunto de provas materiais sobre boa parte já daquilo que os delatores da Aldebrecht gravaram nos seus depoimentos. Documentos, extratos, números de contas, interceptações provando trocas de telefonemas, de e-mails, quebra de sigilo, contas bancárias, transferências para paraísos fiscais, trânsito de dinheiro vivo para aqui e para ali, porque o dinheiro está vivo, como a gente costuma dizer, enquanto ele está na maleta do cara que vai entregar para o político. Mas depois o político tem que dar materialidade, trânsito a esse dinheiro e ele acaba circulando em algum lugar. Pegou 10 milhões e comprou um imóvel, tem que fazer o registro do imóvel. Pegou 10 milhões e comprou dólar, mandou esse dólar para onde? Botou debaixo do colchão? Não, enfiou em alguma offshore. Está lá, tem um caminho. Então, esse volume de material probatório, esses arquivos com o batom na cueca dessa quadrilhada toda, eles existem, eles são consistentes, eles são volumosos e ainda não estão concluídos. Bom, mas então por que não vieram a público ontem? Aí as explicações das fontes às quais nós recorremos não vieram por razões de ordem operacional, por razões até um certo ponto também de ordem legal e por razões estratégicas. Por razões operacionais é o seguinte, enquanto o Fachin não dizia que instância cuidaria de que suspeito e várias instâncias foram destinatárias dos processos autorizados, das investigações autorizadas por Fachin, vejam que o Supremo Tribunal Federal vai investigar a quadrilhada de alto nível, depois o STJ vai investigar governadores, depois a Justiça Federal de primeira instância vai investigar ex-prefeitos ou outras figuras e tal. Enquanto o Supremo não decidia naquele conjunto de investigados quem se encarregaria de qual investigação em qual instância, não se podia apensar, como eles dizem, juntar a este ou aquele caso os documentos disponíveis. Não se poderia dar andamento às investigações baseadas nesses documentos, aos desdobramentos. Por quê? Porque poderia ser primeiro um trabalho perdido, digamos que a primeira instância tivesse feito todo esse trabalho e aí o ministro dissesse que aquilo ali tinha que transitar no Supremo, tinha que voltar para estacar zero, não podia dar aquilo como trabalho formalmente realizado porque não havia autorização nesse sentido. Digamos que todos resolvessem investigar tudo, esperando a hipótese de cada um receber uma parte das autorizações seria um trabalho inesgotável, que obviamente seria razoavelmente perdido, porque só a instância autorizada poderia depois valer-se dessa investigação. Há muita coisa que depende ainda de desdobramentos, de cruzamentos e tal, mas que já está nas mãos dos investigadores. E há muita coisa que esse material que já está na mão dos investigadores vai permitir agora, com as autorizações formais, desdobramentos, aprofundamentos, resultantes de novas diligências, de novas requisições, de novas interceptações, de novas prisões, conduções coercitivas, buscas e apreensões e tudo mais. Então, só para tranquilizar os talvez poucos brasileiros que tenham dito, cadê prova, cadê prova, cadê prova? Aliás, dentre esses poucos brasileiros está o próprio Lula. O Lula não tem dito, cadê a prova, cadê a prova, 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 prova? Pois é, então Lula, espera, porque não só você com esse argumento, como todos os Renãs, Aécios, Temeres e todo mundo, Jaburu, Padilhas, Moreiras e tal, Todo mundo que está nesse par, Fernando Henrique, eu quero ver o que tem lá, não tem prova, cadê a prova? Não fiz nada, blá 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 blá, todos esses, todos os inocentes alcançados pela Lava Jato podem saber o seguinte, a delação premiada que deu neste episódio de ontem e anteontem, com a liberação do conteúdo das declarações dos delatores da Odebrecht, o capítulo máximo até agora vivido pela Lava Jato, as delações premiadas são estabelecidas, são construídas em função de uma série de garantias dadas pelo delator ao investigador. Muitas provas, inclusive, ainda estão em poder dos delatores. Foram verbalizadas na coleta, nos pressupostos, na negociação para a delação premiada, mas ainda não foram entregues. Um dos promotores, procuradores com quem eu falei ontem, me disse, olha, Boixá, é do rito da delação premiada que o investigado, inclusive, retenha coisas que só entrega depois da homologação ou no curso das investigações depois da homologação, porque é também uma garantia para ele. Porque, a rigor, se ele me entregar o que ele tem sem eu dar a ele as garantias formais dos benefícios das contrapartidas, eu não dou, depois eu não dou. Eu quero botar ele na cadeia. Se ele me integrar o arquivo dele, eu simplesmente, sem estabelecer a minha contrapartida, eu não vou lhe dar contrapartida nenhuma, porque eu não quereria dar naturalmente. E aí, só para concluir, meu querido Orengo, a Odebrecht, para vocês terem uma ideia, tinha dois sistemas de inteligência que controlavam o trânsito do dinheiro no mundo político, no mundo governamental. Um desses sistemas tem o nome de MyWebDay. MyWebDay. Como puder traduzir, ele traduz. Meu Web Dia, diário, né? Algo assim. É, alguma coisa da internet. Isso, MyWebDay. Esse MyWebDay, ele usava criptografia militar tão sofisticada, me disse esse procurador federal, que parece ter sido elaborada por gente que atuou na inteligência militar de Israel. Vocês imaginem o grau de sofisticação que essa gente tem. Esse MyWebDay tinha um gigantesco conjunto de provas da movimentação financeira da Odebrecht no campo da corrupção. Esse, eles destruíram as senhas e não se conseguiu abrir. Eu acho até que já andaram noticiando por aí há algum tempo esse tipo de notícia. O MyWebDay, portanto, é um arquivo da lameira da Odebrecht, que foi jogado no manual da propina. Esse aí não conseguiu, é um software que a Odebrecht usava. Esse aí está perdido, segundo esse procurador. Ninguém conseguiu abrir até agora. Esquece, foi destruído. Mais um outro, chamado Drusys. Drusys, D-R-O-U-S-Y-S. Drusys é um outro arquivo de peso semelhante, de relevância semelhante. Mas este está sendo todo ele analisado, está todo aberto. E as planilhas, quem levou, que dia levou. Para vocês terem uma ideia, nesse Drusys, como no MyWebDay também, estão o seguinte, os valores pagos, nas telas desse programa, os valores pagos, a data do pagamento, o local do pagamento e o destinatário. É, um Drusys, um sistema da internet interno, só os funcionários ali têm acesso da empreiteira e tem algo fechado. É, tanto como o MyWebDay também. É, um intranet. É um intranet lá. Então, no Drusys, que está todo na mão dos investigadores, tem o mapa, o caminho do dinheiro, meu caro Orengo. Além disso, me disse esse procurador, tem muito documento, muito material de colaboração internacional, ou seja, tem uma quantidade, o capítulo batom na cueca está por vir ainda. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente tem que ter consciência, não só consciência do momento, mas consciência inspirada na história, de que quando a batata começa a esquentar no andar de cima da sociedade brasileira, de uma maneira geral, e da política em especial, a tendência e a comprovação estatística é da impunidade. Faz-se muita marola, grita-se muito, faz-se muita notícia, muita manchete, muita declaração, muito debate no Congresso, e no final das contas, nada, zero, porcaria nenhuma. Vejam, o próprio Mensalão, que até agora foi o processo que mais avançou em punições, se você espremer, 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 ficaram três, quatro gatos pingados ali, que pegaram a pemba pesada. A dona do Banco Rural, aquele publicitário careca, Marcos Valério, o José Dirceu tomou uma lambada, não sei mais quem ali, uns quatro ou cinco e tal, de um troço que tinha que pegar 50, 100, 150. Por quê? Porque é assim que a história do Brasil funciona no campo da impunidade. Agora, a coisa está muito mais organizada, estruturada, amarrada, cruzada e tal, e vai começar o jogo a ser jogado, de fato, em direção à decisão final do campeonato. Esperar com a ansiedade natural e com a cobrança necessária em cima do judiciário agora, para não permitir que esse processo se arraste por anos, pode convocar juiz auxiliar para o Supremo, para acelerar os processos, acelerar os julgamentos. O Supremo tem que conscientizar-se de que não está diante de um julgamento a mais. Ele está diante do julgamento que pode virar a página da corrupção no Brasil. Para que isso aconteça, é fundamental que ele dê celeridade, que ele dê rapidez, que ele dê transparência no que for absolutamente possível, em tudo que for possível, para que esse troço da Lava Jato chegue a um desfecho. A Folha de São Paulo hoje está contando já como que as regras de prescrição que constam da lei brasileira vão favorecer alguns réus. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, é citado pela Folha Comum, que vai se dar bem. O Roberto Freire, por exemplo, um dos fatos enumerados ontem para justificar a devolução do processo dele à Procuradoria-Geral da República pelo Supremo, um dos dados foi da idade, considerando a idade do investigado. Isso quer dizer o seguinte, em função da idade, os capetas, e eu não estou dizendo que o Roberto Freire seja um, mas estou usando o exemplo, os capetas viram santos. O Sarney está com 150 anos, então ele pode matar crianças que não vai dar em nada. Então é preciso, minha gente, que agora a gente acompanhe isso com a percepção, com a motivação de que algo sério, consistente está acontecendo. E torcer e apertar as autoridades, protestar, marcar em cima para que esse troço ande. Ande porque ele pega de A a Z na política brasileira. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, do magro para o gordo, do velho para o jovem, está toda a política brasileira enfiada nesse lodassal. E se a gente não varrer essa realidade do mapa, esse país não vai mudar de perfil por muitas gerações ainda. É isso aí. Daqui a pouco o Orengo volta com as notícias de Brasília. Vamos lá.